Sem querer você chutar a menina baixinha, pra onde ela cai? No esgoto É... no chão Beleza, ela levanta do chão super brava e vira um mosquitinho que fica no seu ouvido fazendo O que você usa pra espantar ela? As garras do Boverini? Repelente? Ou uma raquete? As garras do Boverini? Eu iria cortar o mosquito em vários pedaços Hum... raquete Porque a raquete seria elétrica Então ela seria recrutada Infelizmente você não consegue acertar ela Quem você chama pra te ajudar? Homem-formiga Ele iria pegar ela e ó... A menina do sexto ano Porque ele iria humilhar a menina baixinha Ou... você está tranquilo na praia quando de repente aparece um tubarão gigante O que você faz? Corre em cima da água igual o Naruto É... subir em algum barco Beleza, o tubarão quebra o barco e consegue te pegar E agora, quem vai te ajudar? Bem 10, peixonalta ou surfista? Bem 10, porque ele se transforma em um alien e me salva É... peixonalta Ele é um peixe que voa Então a gente iria fugir voando E agora, quem vai te ajudar? E agora, quem vai te ajudar? E agora, quem vai te ajudar?